Nós teremos mais situações como essa de tempo nublado, chuvisco, tempo mais ou menos no começo da manhã. Essa informação é importante para a gente, Gorete Santos. Essa informação é importante para a gente porque a gente precisa saber que hora a gente vai poder contar com o galego. Se tiver muito tempo nublado, ele dorme mais. Se tiver sol, ele acorda mais cedo. Gorete Santos dá essas informações para a gente, Gorete. A gente tem que ver se esse chuviscozinho de ontem foi lá na casa do galego, né, sobre aquela região lá. Porque a informação que a gente tem é de que houve chuvisco isolado aqui em Teresina, muito tímido, na verdade, na região leste da capital. Há essa possibilidade de novo, mas não há muito o que comemorar ainda não, veja, não tem previsão de chuva forte aqui não, que é o que todo mundo, na verdade, estava esperando para tentar reduzir essa grande quantidade de focos de incêndio que a gente tem visto, não só em Teresina, mas em toda a região metropolitana da capital, que tem sido devastador. A gente vai conversar sobre isso agora com a Sônia Feitosa, que é meteorologista aqui da Semar. Nós estamos aqui justamente nessa central de monitoramento e ela vai trazer essas informações para a gente. Nós temos alguns mapas aqui, Sônia. Esse mapa, na verdade, é o mapa que retrata o dia de hoje. Hoje ela vai nos explicar, na verdade, o que isso aqui representa para a gente, Sônia. Boa tarde. Boa tarde. Pronto, como você falou realmente, aqui é um mapa que dá mais ou menos um indicativo de como vai se comportar as chuvas no estado do Piauí. Então, aqui, onde está azul, significa que tem possibilidade de acontecer chuvisco. vermelho, é onde devem acontecer chuvas mais ou menos, mais ou menos assim, quantidade, mas pontualmente. Não vai ser em toda a área que vai chover assim, forte, tá? A gente observa que essa precipitação que está prevista ali está bem abaixo de Teresina. Então, na verdade, para hoje a gente pode descartar aqui na capital. Pronto, esse é um mapa de modelagem atmosférica. Então, não é que seja uma previsão acertada, mas nos dá mais ou menos um indicativo. Então, existe sim a possibilidade em Teresina, hoje à noite, de acontecer chuva, mas ainda assim é uma chuvinha rápida, isolada e fraca, tá? Então, as mais fortes devem estar acontecendo onde tem essa área aí colorida, nas cores amarela e principalmente vermelho. Nada significativo, mas quando as instabilidades, que eu digo instabilidade, quando está assim bonito para chover, aquelas nuvens bem instáveis, da maneira que está aqui, deixa a instabilidade, traz um pouco de umidade também para Teresina e até para o norte do estado. Então, indica que, pelo menos, não vai ter um avanço tanto de queimadas por conta até das ações mesmo e também a umidade vai ser acrescida um pouquinho. Hoje, por exemplo, a condição de umidade relativa do ar vai estar melhorada, vai ser um pouco elevada, só que amanhã cai novamente, mas no final do dia ela volta àqueles patamazinhos um pouco melhor, diferente do que acontece já há 15 dias para trás, para cá. Bom, Jó, você tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Jó? Na verdade, a minha preocupação gira em torno dessa questão da umidade relativa do ar, que tem propiciado aí a quantidade de incêndios, essa grande quantidade de incêndios. Queria saber da meteorologista Sonha Feitosa, se também há alguma previsão em relação aos ventos, ventos desse período mais quente, que tem ajudado a propagar essas chamas. A gente, com esse aumento da umidade relativa do ar, provocado pelas chuvas que já caem aqui no Piauí, esse leve aumento da umidade, esses problemas também devem desaparecer? Sim, nós temos nessa época também, quando começa as diferenças de camadas de temperaturas entre as camadas de ar, há automaticamente um aumento na velocidade dos ventos. Não que nós tenhamos, vamos ter ventos tão fortes, mas essa velocidade de vento aumenta. E nós ainda vamos também ter ocorrência de incêndios. O mês de novembro ainda, a gente já verifica incêndios. Mas à medida em que a gente está chegando, terminando esse mês de outubro, chegando no mês de novembro, essa incidência de incêndios vai diminuir por conta também das chuvas que vão chegando gradativamente. nessa semana, nessa semana e no início de novembro, as chuvas já estão começando a chegar no sul do estado e gradativamente elas devem estar subindo na região central, centro-norte, até chegar aqui no município de Terezinha. Então, automaticamente, sim, essa incidência de incêndio vai diminuir. Quero agradecer, então, a Sônia Feitoz, pelas explicações. A temperatura continua ainda muito alta, Joelson, em torno de 40 graus, como a gente tem percebido. Agora, a Sônia já falava, então, dessa redução um pouquinho nessa condição da umidade. Ou seja, na verdade, aumenta um pouco a umidade, melhora essas condições, mas a situação ainda é de alerta, sim. Joelson? Muito obrigado, viu, Gorete, pelas informações. Estaremos todos em alerta por causa dessa situação. E a boa notícia é que o tempo nublado foi só hoje.